Música Foi realizado pela Elerge Escola do Legislativo do Estado do Rio curso de direitos fundamentais que tem como meta contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento do pensamento crítico sobre os valores que serviram de base para a Constituição de 1988 Os valores fundamentais da Constituição de 88 elas se resumem no valor da liberdade, da igualdade e da solidariedade principalmente porque a Constituição de 88 ela marca o início de uma nova, de um paradigma ela traça um novo paradigma para o Estado brasileiro decorrente do fim de um processo ditatorial de um governo autoritário e então esses valores que consagram o valor fundamental da dignidade humana eles visam concretizar esse valor fundamental que é o da dignidade da pessoa humana a igualdade, a liberdade e a solidariedade Formada pela Faculdade Brasiliense de Ciências Jurídicas a professora Maristela é especialista em Direito Público e Privado e Gestão Pública desde 2009 exerce a função de assessora jurídica da ELERG é mestranda em Direitos Fundamentais e Novos Direitos pela Estácio quando se trata de direitos fundamentais alguns temas são sensíveis como os direitos humanos a liberdade de consciência e expressão igualdade e diversidade É necessário que nós tenhamos em mente a necessidade de concretizar esses valores que estão encartados na nossa Constituição e que precisam ser afirmados através de políticas públicas e através da consciência cidadã A ideia do curso é buscar uma interação com os alunos para se refletir sobre a informação conhecida como pós-verdade Existe um grande jogo de poder no trabalho das informações que pode causar, de um lado, a inclusão essa velocidade informacional pode trazer a inclusão, sim mas, por outro lado, ela traz muita exclusão trazendo a exclusão de grupos vulneráveis trazendo a exclusão de minorias para dentro do jogo democrático Então, por isso, a relevância de nós conversarmos sobre esse tema Abertura Abertura Abertura